Eu adoro uma beldade Que do céu parece ser Eu adoro uma beldade Que do céu parece ser Porque graças tem de anjo Anjo sou de meu prazer Porque graças tem de anjo Anjo sou de meu prazer Anjo sou de meu prazer Ela tem face do querubim Face de briso que não há fim Ela tem face do querubim Face de briso que não há fim Mas nem parece que mesmo assim Ela risonha tem dó de mim Mas nem parece que mesmo assim Ela risonha tem dó de mim 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 Ela risonha tem dó de mim